Wattu Passar Protoque Objetos Língua Portuguesa Tôn-mai Árvore Lót-fai Lâmpada Cun-jää Chave Rót Carro Fai Incêndio Rong thau Sapato Kajok ngau Espelho Gäiw Koppu Mid Faka Computer Computer Computador Akhan Pradil Chakryan Bicicleta Mek Nuven Tui Jehn Frigorifico Tosn-sarpt mưu thử Cellular Somm Garfo Lung kha Telhado Telhado Khoan Martelo Dokmai Flor Tungtau Meia Maikua Vassoura Khoan Onda Samut Bandit Caderno Laptop Computador Portátil Campeg Parede Na-chaw Monitor De computador Mau Rato Tau-op Forno Nang Nang Sư Pim Jornal Re Barco Seach Camisa Wanta Óculos Tau-os Re Barco Helicópter Helicópter Helicóptero Dinh Dinh Lápis Lápis Clong Camero Rost bẩn thuk Caminhão Sofá 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 Pratū Porta Chón Colher Nang sư Livro Keyboard Teclado Teclado Naregā Khóu Mű Relógio De pulso Keau I-nuwom Poltrona Yűn Jeans Neck thay Gravata Cream Bambam Rung Hidratante Hú Fong Fone De Ouvido Pru Pá Tô Mesa Mesa Sư Kod Kazaku Rost Jakryan Junt Motocicleta Rost 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 Doj Sāp Pra Jum Tāng Ônibus Kāng kèng kha yāo Kāośa Pācetpā Pācetpā Guardanāpu Nātā Janela Janela Man Cortina With you Rádio Raquete Raquete Kaui Cadeira Buri Cigarro Janglok Borracha Escolar Rung Guarda Chuva Khoj Garrafa Ptitin Calendário Gratak Frigideira Jang Pneu Torosat Telefone Torosat Televisão Mostop Pote Pote de estoque Seju Camiseta Lubon Bola Bola Khoangbīn Avião Bajmai Bajmai Brinked Brinked Jatruz Foget Pote de estoque Asim Cangu 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 Máquina De lavar Cangu Cangu Laman Cangu Lava Lousas Bajmai 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 Tez Fita Teori Ferro de Pasad Jahn Prato Rong thau bútr Bota Rong thau tè Chinelo Chược Corda Nám hóm Perfume Barren Barril Kheu dâm hào Gadanha Kheu dâm hào Cureng kith-leek Kuladora Mái băn hát Régua Chán vang nẳng sử Istante de livros Tán thí Mapa Grapa Bolsa Gankrai Gankrai Tesouras Potenánukrom Dicionário Rada Papel Áng láng chán Pia Pia Prang sifan Escova de dente Ya si fan Pasta de dentes Guitá Guitarra Piano 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 Violin Violino Cello Violoncelo Prom Tapete Tén Barraca Barraca Pratimakam Escultura Cittacam Pintura Anuson sithan Monumento Rom chuchib Paraquedas Nám khẻng Gelu Thermometer Thermometro Thiên khải Vela Nắng sửa đơn thang Passaporte Passaporte Batcredit Cartão de crédito Quán Machado Glong toratat Telescópio Microphone 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 Da Ispada D 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 N D D D D D D Tchau.